Oi, oi gente, a gente tá aqui com o Lucas Salles Prazer, pessoal Aí eu tô perguntando também Ai, o que você tá fazendo na casa da Kéfera? Vocês vão transar? Lógico, por que não? Porque ele é gay, porque ele beijou a mim! Eu pedi pra você não falar isso Mas relaxa, da edição a gente tira Sério? Não Aliás, vamos explicar o que a gente tá fazendo aqui Eu dei ideia pra Kéfera que é o seguinte Mentira Não fui eu que dei ideia pra Kéfera Mentira Bom, é o seguinte A ideia é vocês que fazem comentários nas nossas publicações Botando o número do WhatsApp, botando o endereço A gente agora vai ligar pra vocês e saber o que vocês pensam O primeiro número que te deixaram na minha fanpage Valeu, oi! Alô, quem? Oi, Lucas Oi, Lucas, tudo bom? Você deixou teu telefone na minha fanpage O que que tá falando? Ué, é a Kéfera, você deixou teu telefone na minha fanpage Ah, vai te falar, cara, para Mentira, velho Não é, é que você deixou teu telefone Você deixou teu telefone na minha fanpage Deixei, deixei, deixei Então, por que que você deixou? Meu Deus O que que você queria? Queria falar pra gente Bom, você conseguiu agora Parabéns A gente tá realizando um sonho, parabéns Aê! Aê! O que que você quer falar pra Kéfera? Não sei lá, tô tão ruim Calma, cara Você tá onde? Você tá onde agora? Eu tô em casa, no meu quarto Tava tocando o... Tava batendo punheta, né? Ê, punheteiro! Sapato! Virei, vem cá O seu código é 027 Onde é 027? Eu não sei É, Espírito Santo Espírito Santo! Meu Deus! Óbvio que é Espírito Santo Abraço, Espírito Santo E aí, Kéfera, você tá morando aí por quê, cara? Eu faço faculdade De quê? Análise, desenvolvimento de sistemas Fala, cara Análise, desenvolvimento de sistemas Legal, bacana Olha, na próxima vez que você atender o telefone Tira a piroca da boca Faz bem Você saiu da casa dos seus pais Só pra fazer a faculdade? Conta essa história pra gente Momento Gugu Tensão agora Legal Obrigada por ter vindo Não, não, não Vamos... Tira a rola da boca, menino Não tô entendendo nada Você sabe que você tá falando com o cara Que beijou a mim, né? Puta que pariu Kéfera, porra Procura na internet o beijo Que foi genial Foi ótimo Obrigada por ter vindo, tchau Alô? Oi? Quem é? Quem é você? Você deixou seu número na minha fanpage E daí eu não sei o que você quer Sim, sou eu O que... O que posso lhe ajudar? É a Kéfera Chama a família Chama a tia Chama a tia Chama todo mundo A Kéfera me ligou Você botou o telefone na página da Kéfera pra quê? O que você quer falar com ela? Sua chance é agora Eu amo ela Ai, eu amo você também, sua gostosa Então tá bom Não é a Kéfera A mãe tá falando assim Não é a Kéfera não, gente Não é a Kéfera não Essa menina, imagina Não tem celular não, sua menina Ai, mãe Para, mãe Que sorteio? Que sorteio? Você tá participando do sorteio da minha fanpage Facebook, MutoCruz 5 minutos Onde você pode ganhar 10 com a minha cara Cadernos com a sua cara? É, parece piada, mas não é É sério Porra, eu queria muito ter um caderno É óbvio Eu queria muito ter um caderno com a sua cara Eu não vou te dar Tenho que participar do sorteio Sabe como é que eu vou plastificar o caderno? Oi Com porra Manda um D.A. Um D.A. Um D.A. Eu vi uma cagou de novo, eu acho Acho que não Puta cheia de cocô aqui Foi você que peidou, né? Foi, eu fui eu que peguei Desculpa Esse aqui eu mando pro e-mail, hein? 22 22 é de onde? Não sei Miracicaba Eu sou muito boa em geografia Ah tá, que bom É um dom Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Quem tá falando? Gabriel Gabriel, é o seguinte Você me mandou o seu telefone por e-mail Aqui é da produção do Gugu A gente tá fazendo uma prova Pra fazer o dia da noiva A gente queria saber se a sua mãe Ela quer ser uma noiva Um minuto, por favor Um minuto, por favor Eu vou perguntar pra mãe Tadinho Tá bom Oi Meu nome é Angélica Eu sou da produção do programa do Gugu E eu quero saber se a senhora estaria interessada Em participar do quadro Um dia de noiva Em que a senhora pode ser uma noiva E casa simultaneamente Simulando apenas Com o noivo do nosso quadro Ah, então que pena, viu? Tomar no cu, vai Su É o meu telefone Como é que você manda as pessoas tomarem no cu? Você ligou pra uma criança Que deve ter uns 10 anos de idade Falando que é do programa do Gugu E chita o programa do Gugu Que nem mais programa do Gugu tem Não tem mais programa do Gugu Agora a gente vai ligar pra uma pessoa Que tá na comunidade Eu escolhi esperar Ou seja, você não pode dar Antes de casar Oi Oi, tudo bom? Meu nome é Vivian Eu queria saber Você escolheu esperar mesmo? Sim Ah, eu também Se você gostou de mim Dá uma risadinha Tá ok, e você? Eu queria saber onde você mora Porque em 92 eu achava que era Estados Unidos Manaus Manaus Manaus, meu Deus Nossa E você vai fazer alguma coisa hoje à noite? Na verdade eu tô em aula Só por faculdade à noite Faculdade de quê? Contabilidade Contabilidade Gente, eu adoro gente inteligente A gente pode se encontrar no shopping de Manaus? Não Hoje não Tá Por favor Olha, eu sou linda Você tem namorada? Não Ah, eu também não Sabia Eu acho que é Deus unindo a gente Sério Se isso não for Deus Eu não sei Então é Jesus Posso muito de contar Morra O cara não quis Sei com o seu Vem cá, vem Oh, relax Então olha só Quem quiser me seguir Esse aqui é o meu Twitter O Castelo Zoom Quem quiser me ler Olha aí Eu escrevo coisas Olha que interessante Tá aqui no Tumblr E quem quiser me seguir no Instagram É aqui embaixo também Quem quiser curtir minha página no Facebook Mais uma coisa É aqui embaixo Eu me diverti Você se divertiu? Não Não se divertiu? Nem um pouco Pô, eu me diverti pra caramba Obrigado a vocês Obrigado 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 a você Não, obrigado a você Obrigado a você Não, obrigado a você Obrigado a você A você Vambora que a gente tá atrasado Obrigado a você Ai